O Campeonato Brasileiro começa amanhã e pela primeira vez na história todos os jogos serão sem torcida. E aí meus amigos, eu pergunto a vocês, o Brasileirão sem público nos estádios vai ser mais fácil ou mais difícil para o Botafogo? Ah, e tem mais uma coisa, esse vídeo de hoje tem um bônus, eu juro pra vocês que eu não queria falar novamente sobre a imprensa, mas essa avaliação de elencos do Globo Esporte é uma piada. E aí, esses são os dois temas do vídeo de hoje. Como é que é? Tá todo mundo animado com o início do Brasileirão aí? Eu tô. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria pedir pra vocês darem aquela força deixando o like, se inscrevendo no canal e não se esqueçam também de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Não posso deixar de reforçar também pra vocês seguirem o Setor Visitante no Instagram, no Twitter e no Facebook, beleza? Valeu mesmo? Já seguiu aí? Vai deixar pra seguir depois do vídeo? Beleza, pode ser também. Fechado, mas não esquece, hein? Bom, já deu tempo pra vocês pensarem se esse Brasileirão sem público nos estádios vai ser mais fácil ou mais difícil para o Botafogo. E por favor, quem tiver essa resposta, deixa aqui nos comentários, porque eu pensei, pensei e cheguei à conclusão que esse vai ser o Brasileiro mais imprevisível de todos os tempos. Tô brincando, é óbvio que eu não vou deixar vocês sem resposta. Pra quem ainda tinha alguma dúvida, eu acho que durante essa pandemia ficou comprovada a importância da torcida na estrutura do futebol. Ela faz parte dessa engrenagem, assim como jogadores, treinadores, e pode te ajudar na conquista de um título ou te salvar de um rebaixamento. As estatísticas do futebol alemão nessa temporada não me deixam mentir. A Folha de São Paulo fez um levantamento da retomada da Bundesliga até a última rodada. Nos 72 jogos analisados, os visitantes venceram 33 vezes contra apenas 20 triunfos dos mandantes. Antes da pausa, o aproveitamento médio de quem jogava em casa era de pouco mais de 50%. Esse índice caiu pra 36, que é uma queda bastante significativa. Se em condições normais um time brasileiro, por exemplo, vai a Buenos Aires, hoje em dia pra enfrentar o Boca Juniors, Eles não saem do Brasil com medo do veterano Carlitos Tevez com seus 36 anos, né? A influência psicológica que uma bomboneira lotada exerce numa partida, inegavelmente, traz um ganho de força gigantesco para os jogadores argentinos e coloca uma pressão extra nos visitantes. Mas não precisa ser uma bomboneira pra causar impacto no jogo. Os times nordestinos são muito mais fortes jogando em casa. No último brasileiro, eles tiveram a pontuação acima dos 60% nas partidas como mandante. O Ceará foi o clube que, proporcionalmente, conquistou mais pontos em seus domínios em comparação aos pontos somados fora de casa. Dos 39 pontos do Vozão no campeonato, 30 foram conquistados no Castelão, o que dá quase 77% do total. Olha só, vou falar pra vocês. Eu fui ao Castelão nos últimos dois anos pra assistir Botafogo e Ceará e posso afirmar que o ambiente criado pela torcida do Vozão intimida. Esse exemplo do Ceará é muito diferente, por exemplo, do que acontece em Chapecó. Ano passado a gente jogou lá com um fronto direto entre Botafogo e Chapecoense. Os dois times estavam lutando contra o rebaixamento e o estádio estava vazio. Aí o que aconteceu? Fomos lá, ganhamos de 1 a 0 tranquilo. Isso é uma regra? Não. O futebol, naturalmente, já é um esporte imprevisível. E é aí que está toda a graça do esporte bretão. Mas sem torcida, você pode multiplicar essa imprevisibilidade, sei lá, por 5? No mínimo, né? No ano passado, nós fizemos 29 dos 43 pontos em casa. 67% da nossa pontuação foi conquistada no estádio Newton Santos. Ganhamos de Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians. Esses são jogos que, num estádio sem público, acabariam ficando muito mais equilibrados do que já são. E aí é que entra o fator time. Afinal, não adianta nada você ter um estádio lotado com uma torcida apaixonada e 11 pernas de pau dentro de campo. Se o Botafogo entrasse num campeonato desses, sem a presença de público, com o elenco do ano passado, amigo, nós seríamos candidatíssimos ao rebaixamento. Mas como eu disse no vídeo de ontem, o Botafogo montou um bom time titular, jovem, promissor, e vai ser interessante essa mesclagem com talentos consagrados e de qualidade técnica acima da média, como o Ronda e o Calu. Agora eu vou responder para vocês. Para mim, o fator estádio vazio vai fazer com que os times muito bons, aqueles que realmente estão acima da média, ganhem mais jogos. E que os times muito ruins percam mais jogos do que normalmente perderiam. E eu acho que o Botafogo não se enquadra em nenhuma dessas duas definições. Não somos um time acima da média, daqueles que entram para lutar por libertadores e título, nem um time horroroso que entra para lutar para não cair no campeonato. Então eu acho que nós vamos perder alguns jogos que normalmente nós não perderíamos em casa, mas também acho que nós vamos ganhar alguns jogos que normalmente nós não venceríamos fora de casa. Vai ser um campeonato imprevisível para quem gosta de apostas, mas não acho que a classificação final do nosso time será afetada. Com ou sem torcida, provavelmente nós terminaremos ali pela décima, oitava, sétima, quem sabe a sexta posição, né? Mas aí eu acho que já é sonhar demais. Agora, principalmente para os times do Nordeste, esse brasileirão vai ser muito complicado. E a ausência de público pode fazer a diferença para esses times numa disputa contra equipes como Bragantino, Atlético Goianiense, que são times que estão acostumados a jogar com menos torcida, até mesmo dentro de casa. Eu sei que eu estou ansioso para o início do campeonato, e tranquilo com relação à participação do Botafogo. Agora chegou o momento que muitos esperavam. Eu vou analisar a avaliação de elencos do Globo Esporte. Meu irmão, quando eu vi isso de manhã, sem brincadeira, eu quase que peguei meu celular e joguei na parede. Um amigo até falou, porra, bro, está dando muita importância para isso, esquece, deixa para lá. Mas me diz como que eu não vou dar importância para a chamada principal da home do maior portal de esportes do país. Meu irmão, não tem como. Vamos lá. Os jornalistas da Globo separaram 25 jogadores de cada time da Série A por categorias. É craque? Vale 6 pontos. Joga muito? Vale 4 pontos. Agrega valor? 3 pontos. Compõe elenco? Mais 2 pontos. Jogadores sujeito a vaias? Vale 1 ponto. E aqueles que irritam a torcida e não valem ponto nenhum? O elenco do Botafogo fez 57 pontos, o que deixaria o time na 15ª posição do brasileiro, que foi a classificação final do time no ano passado. Mas quando eu entrei para ver a avaliação do Botafogo, eu juro para vocês que eu achei justa. Gatito, Ronda e Calu eram os únicos três na categoria Jogam Muito. Nazário, Luiz Henrique, Benê Venuto, Pedro Raul, Vitor Luiz, acho que o Marcinho também estava, mas alguns jogadores estavam como agrega um valor. Beleza? São jogadores com potencial, mas que ainda tem muito a provar. Aí você tem como jogadores que compõem o elenco o Rafael Foster, o Barrandegui, o Canu, o Juan, também beleza. E tem seis jogadores sujeitos à vaia, que são Danilo Barcelos, o terceiro goleiro Diego, o Fernando, o Guilherme Santos, o Luiz Otávio e o Juan Renato. Cara, quando eu vi eu falei, porra, é isso mesmo. Por que a pontuação do Botafogo está tão baixa? E fui ver os outros times. O Bahia tem Gilberto, Gregori e Rodriguinho, como jogam muito, no mesmo nível de Ronda, Gatita e Calu, mas ok, a gente deixa passar. Só que os caras não têm nenhum jogador sujeito a vaias. O resto do time é ou agrega valor ou compõe o elenco. E eu não sabia que o meu querido Bahia, gosto muito do Bahia, mas eu não sabia que eles tinham montado um elenco incrível, com peças de reposição tão boas. O Fortaleza tem o goleiro Felipe Alves como joga muito, e o resto do elenco é parecido com o do Bahia. Não tem um único jogador sujeito a vaias, e só um que irrita a torcida, mas é mais um elenco maravilhoso. E o Ceará é igualzinho lá, até o glorioso Vitor Jacaré serve para compor o elenco. É impressionante a quantidade de jogadores sujeito a vaias, que Botafogo, Vasco e Fluminense têm nessa avaliação. Agora, é lógico que isso não é nada para ser levado 100% a sério, mas é impressionante a capacidade que esses grandes portais têm de fazer avaliações horríveis como essa que o Globo Esporte acabou de fazer. Está totalmente desequilibrado. E depois ainda tem a cara de pau de falar que somos do tal eixo. Pois aí parece que as avaliações dos times do Rio foram feitas por jornalistas super exigentes, e as dos times de outros estados foram feitas por influenciadores locais. Enfim, façam como eu, consumam cada vez menos esse tipo de lixo. Meus amigos, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Eu volto na segunda-feira com outro inédito às 19h. Convido para vocês a fazer uma maratona do setor visitante nesse final de semana. Tem vlogs do Campeonato Brasileiro de 2017, 2018, esse início da Copa do Brasil. Você que está conhecendo o setor visitante agora, não é só opinião, não. É que agora eu estou trancafeado dentro de casa, e é o que sobrou para a gente fazer. Mas tem muito vídeo na rua, tem muito vídeo em jogo importante, jogo decisivo. E é só vocês entrarem na playlist dos vlogs para assistirem esses vídeos maravilhosos e incríveis feitos por mim. Beleza, galera? Sigam o setor visitante no Instagram, no Twitter, no Facebook. Não deixem de deixar o like nesse vídeo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Tamo junto. Volto na segunda-feira. Tchau, tchau.